Eu confesso que do teu lado eu quero moreré Você é minha dama, minha vida, baby Se você bazar, meu coração vai bater Baby, eu vou passar malé, baby, não bazar Se você partir, vou me sentir malé, baby Vou ser única, baby Tu sabes quantas vezes eu não jantei por causa de você Tu sabes quantas vezes eu não dormi por causa de você Sem você eu não como Sem você eu não vivo Meu coração pila-matago Quando te vejo, você é a bazar Quando eu te vejo, não te vejo Quando te toco, não te toco Meu coração bate bem forte Quando te vejo, você é a bazar O rei da tradicional Mas que tu eu matei Água de peixe eu fui lançado Tu sabes disso E você vem me dizer do nada Que já não dá pra ficar E como é que eu vou ficar? Baby, eu sento e eu não sou nada Baby, eu sento e eu não como Baby, eu sento e eu não vivo Nanananananana Você é meu sonoro Eu sou a tua cima Falta um pouco de salê Pra tudo Oh meu amor Sem você eu não como Sem você eu não vivo Meu coração pila-matago Quando te vejo, você é a bazar Quando te vejo, não te vejo Quando te toco, não te toco Meu coração bate bem forte Quando te vejo, você é a bazar Oh meu amor Sem você eu não como Sem você eu não vivo Meu coração pila-matago Quando te vejo, você é a bazar Quando te vejo, não te vejo Quando te toco, não te toco Meu coração bate bem forte Quando te vejo, você é a bazar Sem você eu não como Sem você eu não vivo E quando te vejo, não te vejo E quando te toco, não te toco